anos 80 anos 90 a era muito bom onde você tinha todos os teatros lotados você ia em um tava o Antônio Fagundes você podia escolher o trair e coçar aí tinha o Irma Vap tinha peças experimentais tinha a minha geração dos anos 80 era uma coisa que eu fico era uma ebulição e tinha público e de repente o que que aconteceu com isso é muita oferta de entretenimento não que aconteceu é que intelectualmente o Brasil regrediu se Darcy Ribeiro não deu jeito na educação e não houve um progresso as pessoas não têm interesse em melhorar o país não acho que tem também acho que não não acho que tem interesse eu acho que vive é nós vivemos num país que é a imediatista é não que é assim a revista seria isso a revista seria como é que fala é que vive pirata como se fosse pirata é uma coisa coisa assim pirata no sentido de alguém é dono dali quando é mas o mais forte é que manda quem tem dinheiro é que eu vou sair ao BD é que vamos aqui é o que é outro é exatamente pensado no desde o começo né a dívida do João que tirar com a Inglaterra na terra tirar todo o ouro de Minas Gerais sabe que voando para lá é nós ainda não somos uma civilização que possa ter metabolizado a sua própria dor a gente não tempo acho que a gente a gente tem metaboliza a própria dor na nossa interessante não deixa eu falar isso aqui eu acho que as pessoas metabolizam a própria dor na sua dificuldade diária individualmente tá falando individualmente como um país eu acho que a gente não fez isso nunca a gente fez essa revisão não houve uma revolução social no Brasil nunca houve nunca ninguém quis saber o que você queria sentir é nem eu ninguém te perguntou nada é verdade nem a mim é e nós que fazemos esse país todo mundo tão preocupado nessa luta diária que é difícil mesmo né que você sabe se a gente reclama para ser comunista virou isso né é como se comunismo fosse uma querer uma coisa melhor é você comunista então essa falta de cultura também para você pô para mim tá mas eu é ao redor da gente né eu acho que o país foi espacelado foi saqueado está sendo saqueado eu acho que é um país eu tenho muita pena porque eu vou desencarnar e não vou não vou ver o país melhorar verdade é essa eu acho que a gente tem que perceber passar por essa depressão e ver muito bem onde a gente tá indo se a gente quer não adianta fugir para Portugal fugir para outro país Portugal é maravilhoso já pensou nisso inclusive não não eu não tenho vontade de sair eu não sei que eu vá para o mesmo como é que chama que eu vá para sempre desterro da pessoa não chama mesmo é exílio exílio exatamente um exílio é voluntário voluntário exato talvez eu não sei mas eu não tenho vontade não que eu sou bem eu gosto muito do Brasil e eu gosto dos brasileiros eu gosto eu gosto das pessoas eu entendo eu tenho muita fico muito comovido com o povo brasileiro e eu fico impressionado como Brasília é um outro país é as pessoas que moram em Brasília elas ficam lidando naquela sociedade ali com os políticos e tal é uma linguagem que a gente não entende fica falando da o déficit primário não sei que eu tô cagando poder cadê a melhora cadê as escolas e todo mundo roubo e falar realmente houve o roubo e ninguém é para não existe uma é uma coisa muito esquisita esse país eu acho virou agora a gente sabe que ele é assim a gente não sabia exatamente graças ao último governo que a gente viu que é uma bagunça a gente simplesmente acreditava que a deve ficar da gente tinha uma esperança belada mas agora foi deflagrado mas esse papo também deixando uma desculpa desculpa mas é porque deixa a gente muito triste né a gente mas a tristeza faz a gente melhorar porque a gente perdeu uma quantas gerações a gente perdeu uma brincadeira muitas e vai demorar quantas gerações para isso melhorar três quatro cinco cinco gerações talvez meu filho tá cinco anos ele não vai ver essa mudança você pode modificar ele ele é individualmente exato não mas é trabalho dos esse é o trabalho da gente esse é o grande carma do pai brasileiro é de modificar uma realidade não é só pela juventude ser rebelde que todo sempre foi na minha época também não é isso é a falta de perspectiva é um país que não dá força para você melhorar é um país que não dá força para você nós estamos falando nós somos uma classe média melhorada os pobres esquece olha esquece ele e a subvida que eles têm e o conformismo daquilo e a alegria que existe neles a falta de respeito como eles são de respeitados gente em qualquer outro país em qualquer outro país acabaria numa uma revolução numa crise humanitária no mínimo aqui não por causa da oligarquia da qual nós fomos filiados que a gente foi filiado essa oligarquia a vertical a coisa vertical né nós somos colônia ainda então isso é muito ruim muito ruim muito mesmo o que eu tô falando e aí o que eu tô falando e aí